Gente amiga, nós estamos aqui na BR-116, próximo ao viaduto de Miradouro Onde um acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira Aquele veículo aí, a segunda informação que nós obtivemos Ele teria tentado evitar a colisão com o caminhão E acabou se chocando num outro veículo que foi parar lá embaixo Conforme você pode observar lá na imagem, lá embaixo no fundo Lá embaixo tem um carro Segundo a informação e que nós comprovamos A roda desse primeiro carro aqui acabou se arrancando Soltando no momento do acidente Esse é o primeiro carro envolvido Ali você pode observar as pessoas que estavam naquele carro Eram cinco pessoas da mesma família Estavam indo para um batizado Aqui numa cidade mineira Na qual você pode conferir as informações completas No site paulorroberto.com.br Esse carro acabou colidindo contra aquele carro lá embaixo E a roda se soltou Olha a distância que veio parar a roda A roda do primeiro carro se soltou E ficou uma distância aí de uns 50 a 60 metros E o outro carro veio capotando Foram vários estragos nesse carro Até parar Manificou bastante o carro Os dois carros E tá aí É mais um acidente que a gente consegue registrar E felizmente esse Há seis pessoas envolvidas Todas elas estão muito bem Graças a Deus Diretamente da BR-116 Para o nosso canal do Youtube Paulo Roberto da Rádio Repórter Paulo Roberto E aí você vendo qualquer coisa que mereça destaque Envie pra gente pelo nosso Telezap 99915 9898 Comente também aí os nossos vídeos na internet Se inscreva e ative o sininho Todas as vezes que a gente tiver notícias O Youtube informa pra você Obrigado por assistir E aí E aí